Bom, eu coloquei um tema um pouco polêmico até porque fala ali o que você deve ou não deve fazer, mas a proposta nem é essa. A proposta é só mostrar algumas coisas que me convenceram ao longo do tempo aí que talvez ajude vocês a, se não mudar, talvez, tipo, manter o pé onde está com mais razão, sei lá. Eu acabei tendo que dividir a apresentação em três partes, porque tem esse lance de Maringá ainda não ser um polo front, então acho que eu ia falar algumas coisas aqui que, tipo, ia parecer um pouco, sei lá, absurdo talvez, sei lá, para algumas pessoas, mas eu vou mostrar uns dados, a ideia então é falar do que rolou nos últimos anos em relação à front, apontar algumas ferramentas que a gente pode utilizar para tornar o nosso trabalho no dia a dia um pouco mais simples em relação à front e falar talvez uma possível direção aí, talvez um palpite do que pode estar acontecendo nos próximos anos, sei lá, vamos ver. Bom, meu nome é Junior Conte, vocês vão me encontrar com esse nickname, essa foto, nessas redes, quem quiser interagir de alguma forma. Eu falei, trabalho com basicamente só front há quatro anos, só que nesse só front, eu me considero um cara que trabalha assim, tipo, no back do front e no front do back, né? Eu fico ali na conexão entre a API e a APP. Eu sou cofundador da Serra Beats, a Serra Beats é uma empresa de software que talvez não seja tão tradicional em relação a como as empresas de Maringá funcionam, tipo, software houses e tal. Serra Beats está no mercado desde outubro, bastante nova, só que a equipe que trabalha lá, da forma como a gente trabalha, já está trabalhando há quatro anos, né? E já está no histórico de tecnologias e produtos para esse setor especificamente, que é o moveleiro, já há quase seis anos, né? E então, assim, tudo que eu vou falar aqui, na verdade, é resultado ou observações dos últimos quatro anos de trabalho que eu tive na empresa, onde eu estou agora, que é onde eu ajudei a construir e de onde a gente veio, né? Para eu começar a conversa, eu vou ter que falar um pouquinho da evolução do front. Vai ser rápido, mas eu vou ter que citar. E, assim, cara, vocês falam que front não tem espaço no mercado, mas isso aqui é um gráfico recente, tirei anteontem, filtrando empregos de janeiro de 2008 e 2016. Front End Developer, cara, só está crescendo a busca por personagens desse perfil. Pelo menos o interesse público tem crescido. Talvez não tenha cheio em Maringá, mas a coisa tem ficado mais quente. Tem que demorar, né, cara? Demora para chegar. Demora para chegar, exatamente. E, assim, eu tenho a impressão de que, cara, front end, embora não aqui, né, mas front end, tipo, é o rockstar do momento em relação a Dev Software. E, cara, tem gráficos que mostram isso, mas tem muito mais que isso. Tipo, front end acontecendo em todo lugar, tipo, eventos de front pipocando, tipo, um por semana, para quem assina o BrasilJS Weekly, cara, sete, oito eventos aí rolando todo mês. Então, o negócio está quente. Talvez não está chegando aqui mais. A gente tem o front end site. É verdade, o front end. É verdade. Bom, então, vamos tentar entender o que foi esse gráfico, essa curva crescente. Vamos fazer uma revisão rápida, na verdade, uma retrospectiva rápida do que aconteceu, não só no front, mas tudo que acerta front de uma forma geral. Então, se a gente pegar os devices, as plataformas que a gente tinha, tipo, agora a gente fala de gigabytes, fala de multicores, coisas que, enfim, era inacessível há poucos anos atrás. A gente tem muita conectividade e mobilidade, tipo, tanto internet móvel, que, não vou falar para vocês que é boa, porque a gente sabe que não é, mas é muito melhor do que foi há alguns anos, isso tende a continuar melhorando, né? E, assim, a plataforma de dev, propriamente, com mais semântica, no caso HTML5, formas mais leves de criar coisas mais elegantes, com CSS3, e, assim, processadores e JavaScript que realmente funcionam. Eu não sei se vocês são da época do front, tipo, sei lá, com IE6, onde, cara, fazer um carrossel era hora da morte, porque aquilo não rodava, era, tipo, pau, pau para todo lado, o browser morria, daí alguém decidiu fazer alguma coisa legal, que é o V8, e mudou totalmente a realidade do JavaScript. Isso nos permitiu fazer muitas coisas. Junto com isso, junto com todo esse arsenal tecnológico, surgiram aí inúmeras ferramentas que nos ajudam no front, e ajudam pra caramba. Desde generators, controles de dependência, task runners, e, tipo, para todos os gostos, realmente, tem várias opções para cada um desses caras. E, assim, o mesmo cenário que a gente tinha em back-end, e eu falo de back-end, é, tipo, um back-end moderno. O mesmo cenário que a gente tinha, hoje a gente consegue no front. E, assim, excepcionalmente, sem nenhuma exceção, com as mesmas ferramentas. Não exatamente a mesma ferramenta, diz respeito ao nome dela, enfim, mas é o que ela faz. Então, tipo, desde deploy, controle de montamento em produção, enfim, tudo isso a gente consegue fazer no front, hoje, com ferramentas bacanas. E, lógico, os frameworks e bibliotecas, que foram os grandes precursores da acessibilidade em relação à magia do front, né? E, lógico, frameworks, angler, o próprio... Cara, eu estou esquecendo o cara. O próprio backbone, que foi um dos precursores ali, que ainda hoje é bastante utilizado. Mas a gente, às vezes, fala de frameworks, confunde com biblioteca, fica uma coisa meio estranha, mas eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, uma biblioteca chamada Underscore ou Lodash. Quem trabalha com nós, talvez, seja mais familiarizado com ela, mas, tipo, são coisas que, assim, você realmente não consegue entender como que ela consegue, sei lá, fazer mineração de 4, 5 mil registros JSON com tanta velocidade e com tão pouco custo de processamento. Bom, outra coisa que o browser ganhou o mundo. Então, você, na verdade, colocou o programador front, o programador web developer ali, o desenvolvedor web, em todos os lugares. Hoje você tem um leque de opções, se você está pensando em mobile, você tem um leque, não digo um leque, né, a coisa está começando a afirmar um pouco mais, se você está pensando no desktop. E algumas coisas contribuíram para que isso acelerasse um pouco. Então, cloud com preço justo. A ideia do cloud é o seguinte, a hospedagem já foi, tipo, preço da hora da morte no Brasil. E a AWS veio aí revolucionando já há vários anos, foram os pioneiros, mas, tipo, hoje, para você colocar um servidor no ar, além de você pagar pelo que usa, você pode escalar quando precisar, se o seu negócio começa a crescer, se a ideia dá certo, você sabe que você vai ter um suporte para crescer lá. E, tipo, é acessível, né, next, next finish, sua máquina está rodando em 55 segundos, no caso de estar ouço, coisas assim. Bom, isso tudo foi para dizer que temos um cenário aí, um cenário onde está tudo super conectado. E esse cenário onde está tudo conectado, na verdade, ele proporciona algo fantástico, né, que é um boom de novas ideias. Passou? Uma máscara de vida. Aí. E, bom, a gente vê startups focando para todo lado, pelo menos em termos, né, a gente vê. Assim, a tecnologia é uma coisa cotidiana, o WhatsApp não sai da boca do povo, tipo, meu pai, que não sabe operar um celular, sabe usar o WhatsApp, é uma coisa bizarra. E ficam, assim, duas certezas para os frontes. Talvez não ainda para os frontes de Maringá, mas é o que eu tenho visto lá fora, tá, pessoal? Que a gente precisa trabalhar para caramba e, tipo, a quantidade de protótipos, a quantidade de mock-up, a quantidade de apps que a gente vai ter que tentar fazer é absurdamente grande. E, então, assim, como a carga de trabalho tende a crescer, e eu vou tentar identificar o porquê depois, na sequência, na verdade, trabalhar com ferramentas que nos, sei lá, nos cortem caminho ou tornem as coisas um pouco mais rápidas e mais abstraídas é fundamental. Porque naquele mesmo cenário onde você tem um monte de startups, você acaba tendo aquele outro efeito, que depois eu vou entrar um pouco mais no detalhe, mas a ideia do time de um homem só. Tipo, ideias que são feitas por uma pessoa, o full stack lá da vida, né, que acaba tendo que dominar um pouquinho de tudo. E a realidade é que hoje nós temos várias formas, na verdade, de seguir em frente, pensar em fronte, né? Tem várias caminhas diferentes. Só que ainda fica aquela desconfiança do poder do fronte. Por mais que nós tenhamos argumentos que você tem gigabytes de memória ao invés de megabytes, você tem multicores, você tem interpretadores que realmente funcionam, aí você fica aquela ah, índole é pesado. Tipo, ah, react, isso é modinho e tal. Cara, a gente está há quatro anos utilizando, faturando uma grana legal com isso e a coisa funciona, realmente funciona. fixa a desconfiança, eu acho que é por falta de conhecimento, talvez tenha um pouco de ignorância, às vezes, de ah, isso não funciona, isso é pesado, coisa e tal. Bom, quase sempre, esses caminhos, por mais que sejam de diferença, acabam apontando com uma direção só, que é a API. E quando a gente fala de API, a gente acaba pensando em uma saída, ou em uma situação. Pensa só, você é o desenvolvedor fronte, chega lá um, sei lá, uma necessidade, sei lá, um requisito para desenvolver alguma pequena app, alguma coisa assim. Bom, essa é para se conectar com o back, e hoje a forma de fazer isso é usando uma API, se tudo correr bem, é JSON, não se exame app, certo? E o único caminho que nos parece ter, sei lá, a disposição, é de vou excupir minha própria API. Vou pegar ali um express da vida, se o cara for da linhagem JavaScript, e vai fazer a API dele ao modo dele, usando o Node e tal. Bom, muitos devs de fronte hoje já foram do back, então, tipo, a maioria dos caras ali acabam conhecendo um PHP, ou um próprio Node e tal, então, beleza, os caras conseguem se virar. Toda linguagem hoje, praticamente toda linguagem moderna, tem algum framework específico para lidar com APIs. No caso do Express, pensando no Node, no caso do Sinatra, ou o Rails API, pensando no Ruby, o Laravel, que tem a Lumen, que é um segmento do Laravel, então você tem, enfim, ferramentas que falam para você, não, eu vou fazer, eu consigo, eu tenho aqui suporte para isso. Só que você acaba caindo naquela situação que, bom, quando você está no começo do projeto, você consegue enxergar o topo do iceberg, certo? Só que, quando você começa a desenvolver essa API, e se a API começa a crescer, você percebe que a sua API, na verdade, vai ter que ser maior do que você imaginava. Então, você acaba tendo que lidar com características de back-end que você realmente não queria fazer, não queria lidar. E, é aquele cenário, né, tipo, um cara só trabalhando na equipe, um full stack developer, não tem como o cara conhecer tudo, é impossível. mas, tem uma opção, na verdade, tem mais de uma, e eu vou mostrar algumas delas aqui. Talvez vocês já conheçam, espero que sim, na verdade, mas a gente vai falar de três ferramentas legais, vamos ver o que rola ao longo da conversa. Bom, a primeira delas, é uma API baseada em arquivos JSON. o JSON Server, projetinho, até, famoso no GitHub, está com quase 10 mil stars, e, o que ele faz é, bom, você clima a API REST completa com zero de codificação em menos de 30 segundos. Isso é sério. Isso realmente, é menos de 30 segundos, tipo, 20 segundos, mais ou menos. E como que ele faz isso? Um, um pacote global, chamado JSON Server, que você vai instalar na sua máquina, e se você precisa fazer uma base de dados, só basicizar na verdade em um db.json, ou qualquer coisa.json, que tenha uma estrutura parecida com essa. Você tem lá um banco que tem, vamos pensar numa table, posts, comments, e ali um profile. Notem que, por exemplo, posts, tem aqui no comments um post ID. E isso, ele consegue tratar de uma forma bem inteligente, eu vou mostrar depois. Então, tipo, pensa só você fazendo o seu protótipo, não precisa de uma API que tenha persistência, certo? Então, vamos pensar que é uma API fake. Cara, 30 segundos, você tem uma API funcionando, qual é a estrutura que você realmente precisa ali, tipo, só modificando algumas coisas em um arquivo json. Então, você subir isso na tua máquina, o json server watch, db.json, localhost.sev.io vai estar rodando uma API para você. se eu der um get post zoom, o que me retorna é o json respectivo, d1 da tabela posts. E esse cara tem vários recursos fodas, na verdade. Além de ser restful, quase que puritano, ele tem alguns recursos de filter, slice, sort, enfim. Tem como você fazer uma série de coisas que, tipo, com uma API tradicional, na mão, você vai passar umas boas horas ele desenvolvendo. se, sei lá, fosse a tua praia, se tu conseguisse realmente seguir nessa linha. E ainda os caras tem uma série de extras lá, que você consegue, daí, fazer modos com nodes e tal, incluir, tipo, autenticação, umas coisas assim que daria até para você, talvez, usar isso em um ambiente de staging ou, talvez, em um ambiente, talvez, de prod. Inclusive, eles têm um exemplo lá de como você faz para subir json server. Porque, assim, eu falei, não tem persistência, mas a persistência é o arquivo json, então vamos pensar que tem uma persistência rolando ali. E, faz para subir json server no Hiroko, por exemplo. Eles têm um exemplo lá bem legal. Com essa quantidade de recursos, eu posso ver coisas como post1, embed comments. Então, ele já, de uma forma inteligente, usando o post.id, consegue trazer para mim uma rede de comments que eu tenha ligado ao post. Enfim, uma API que suporte, inclusive, recursos de nest, de related, de coisas que a gente está vendo aqui. Beleza, esse é um cara, um cara bem popular, está crescendo, é um cara massa para prototipar. Só que tem mais coisas, tem outras formas, de fazer algo parecido. Seriam as APIs baseadas em banco de dados. Bom, tem mais uma opção, mas eu vou falar de uma que é mais acessível, tal, é a AresDB, também no GitHub, código lá, disponível. E o que ela faz, o que ela tenta fazer, na verdade, é implementar uma REST for API, plug and play, para bancos de dados SQLite, MySQL e o post.id, SQL. Então, os três bancos relacionais ali, você consegue fazer algo plug and play. Você precisa de um stack, que tem Apache, PHP 5 com PDO, e o banco de dados, que você está utilizando. E são duas configurações, uma no index PHP, que inclusive, esse cara é um composto por um arquivo, na verdade são dois, um é o index e o outro o HTX, e você diz ali, qual que é o driver de conexão, que você está usando, as clientes, as SQLite, as SQLite, enfim, todos os parâmetros em line mesmo. se você quiser fazer restrição de clientes, embora isso não chegue a fazer tanto sentido, nesse cara, enfim, mas tem lá no projeto disponível, você pode dizer aqui, quem são os clientes que podem se conectar. E no HTX, você vai só redirecionar os acessos de index, ou seja, você vai mocar o index da sua URL, para ficar uma coisa um pouco mais elegante. Feito isso, você tem isso aqui disponível. Um CRUD de tabelas do banco. PUSH, GETH, PUSH, DELITE. Opa! Ah, pera. Aí. Table ID, column content, então você consegue até alguns recursos ali, um pouco mais avançados, talvez. E você tem alguns caras ali, tipo, que permitem você, tipo, fazer um buy, esse buy entra no contexto de um where, fazer order, limit, of section, não dá essa depaginação nesse cara, ele funciona direitinho. E assim, embora ele seja um pouco mais limitado, porque a gente viu que o outro cara lá, o Jason Service, pode, sei lá, uma dúzia de features, o IrisDB, ele tá quase dois anos parado no GitHub. Só que se você for olhar nos forks, tem tipo, sei lá, acho que tá 78 forks, alguma coisa assim, e tem, assim, pessoas que fizeram peripécias com ele. Então tem forks que evoluíram pra caramba, suportando certificação, suportando pré e pós processamento de requisição, suportando uma série de coisas que, tipo, emulam realmente um beck-ind moderno. E isso rodando com o arquivo servidor PHP. Não vou dizer pra vocês, pô, você vai pôr isso em prod, você vai resolver seus problemas com isso. Não. A gente tá falando de prototipação por enquanto. Beleza? Beleza. Eu acho que isso pode ter gerado, não uma desconfiança, mas, tipo, aquela sensação de, cara, na verdade eu preciso muito mais que JSON, né, pra minha app realmente funcionar. Tipo, JSON é uma das coisas que eu manipulo num app. Tipo, ser restful, beleza, é uma das coisas, beleza, mas não é tudo. Quando a gente fala de um ambiente, de uma app que realmente funciona, que seja mais do que um teste, você, tipo, vê que crude é uma das coisas que ela tem que fazer. Mas tem autenticação, tem download e upload de arquivos, tem envio de e-mail, tem push notifications, tem triggers entre requisições diferentes APIs. Então, cara, tudo isso, beleza, que eu mostrei, não cobre, não resolve. Por isso que eu vou falar de um outro cara agora. É um cara chamado Dream Factory. Bom, Dream Factory é um projeto open source, escrito em Laravel, pra quem é fã do Laravel, talvez se afine pro projeto. Ele já tá desenvolvendo há mais ou menos 3 anos, tem, tipo, um time de mais ou menos 8 desenvolvedores full-time, trabalhando nele, desde esse período. E a empresa, ela fica localizada na Califórnia, vai de silêncio e tal. Tem dois escritórios lá. Não é uma grande empresa, mas os caras estão há muito tempo no mercado. Quando eu falo muito, são, tipo, 15 anos. Não no Objective, mas os caras estão persistindo há bastante tempo também. Bom, o que esse cara faz? Além, de implementar o que o RSDB implementa, que são as fake APIs, ou APIs automáticas de banco, ele implementa as mesmas coisas, ou um pouco mais, pra bancos SQL e também bancos não SQL. E, nesse caso, tipo, além dos três tradicionais, ele também implementa pra Oracle, SQL Server, tipo, bancos um pouco mais Enterprise. A ideia dos caras, inclusive, na verdade, dos caras saíram do Enterprise. Pensando no SQL, você tem CodeDB, CodeBase, Mongo, enfim, uma série de bancos. E, lembra só, tipo, uma API automática, em cima da estrutura de dados. Além de fazer aquilo, eles conseguem implementar de uma forma quase mágica, eu diria. Support a Related, Filters, Fields, Expresses, Limit, Offset, Bookchains, Procedures, Views, e mais coisas. Imagina uma estrutura de um banco, onde você tenha, sei lá, uma tabela que se relaciona, de alguma forma, com outras sete tabelas do seu banco. Então, o objeto, de uma forma bem genérica falando aqui, ele é parte dessas sete tabelas. Você tem ali, sete origens diferentes, sete endpoints, que geram, ou que formatam o objeto como um todo. Usando, por exemplo, a estrutura de Related, você consegue, a partir de uma requisição, de uma request, manipular os sete registros que estão explorados em todo o seu banco, mas que dizem respeito àquele objeto. Pensa só, você conseguiria fazer algo como, um JSON que tenha, Arrays, dentro dele e tal, e se for um post, ele criaria cada posição, que foi passada no Array, nas respectivas tabelas, referência da arquitetura. Você consegue fazer isso com o P-Date, com o Delete, e cara, isso, na hora que você vê isso funciona, você quase chora, o negócio é fantástico. Por que, por que eu digo, você quase chora? Porque, além de fazer isso em uma P-Rails, é muitas horas de trampo, e tipo, falando de layers, teoricamente, um framework moderno e tal. Bom, além de implementar a P-I de banco, que a gente já viu, ele implementa uma File API. Então, é download e upload de arquivos, para os principais Cloud Services. Então, você consegue se conectar com ele, diretamente na S3, na Acer, Rackspace, ou, se você tiver um local storage na máquina, um diretório na máquina, você consegue manipular ele RESTful também. Então, além de estrutura crudável, eu tenho aqui um ambiente, onde eu posso manipular arquivos, enfim, trocar binário de servidor, utilizando uma P automática. Além disso, ele implementa um serviço de push notifications. Você consegue configurar, seus ativos de push, e no caso, ele, por enquanto, suporta o SNS da Amazon, mas vai suportar outros em breve. E você consegue, então, fazer, eu estou falando tudo do front, você consegue fazer o seu front, e se conectar com essas APIs, tipo, de uma forma muito simples. API de e-mail, lógico, envio de e-mail, só que não é simplesmente enviar o e-mail, ele tem suporte a templates. Então, você tem lá um e-mail de boas-vindas, bonitão, cheio de HTML, cheio de coisas lindas, e você precisa disparar isso para alguém, usando o seu app, e você, tipo, passa lá três valores, tipo, o nome do cara, e-mail do cara, e sei lá, o nome da mãe dele, se você precisa copiar essas boas-vindas, não sei, e o seu template processa isso, e lógico, a API vai enviar para você, sem você precisar implementar todo um back-end de envio e tal. Ele ainda implementa o suporte a API proxy, e aqui é o seguinte, ele centraliza a autenticação sem adicionar milissegundos a isso. Vamos pensar assim, ele não é que não adiciona milissegundos, ele adiciona algo próximo a 8, 12 milissegundos de uma request, quando ele passa pelo proxy que ele está fazendo, e, tipo, 8, 12 milissegundos de uma requisição, tipo, de 80, sem isso, cara, é imperceptível. Por mais que o cara seja chato, ele não consegue pegar isso. E, qual que é a ideia da API proxy? Vamos pensar, você tem um app, que você, na verdade, já tem algumas APIs implementadas, e você, o app, precisa se conectar com todas delas e tal, só que, como você vai fazer? Você vai identificar seu user, seu device, em todas essas APIs, para se conectar com elas? Como que você vai fazer isso? Então, você pode usar um proxy. Tem várias opções de mercado, só que, ele implementa dentro daquela stack toda, de coisas que eu estou mostrando. E, esse API proxy, permite você inserir como parâmetros da conexão do proxy, com o seu service, tipo, coisas como token, autenticação, então, você não precisa mais ficar distribuindo tokens privados entre seus devices. Você consegue mocar isso na conexão do proxy, por exemplo. e, lógico, o DreamFact, como sendo o proxy, ele vai atendicar o seu user, logo, o user, então, ele tem que estar cadastrando o DreamFact, eu acho que esse, é o grande lance, você precisa cadastrar o seu usuário lá, mas, depois que você fez isso, tem acesso a uma infinidade de estruturas de APIs diferentes, muitas delas automáticas, como eu estou falando aqui. Bom, ele faz isso, utilizando políticas de acesso baseadas em roles. Eu vou tentar explicar usando o banco de dados, que eu acho que é um exemplo, uma situação mais palpável. Essa é uma das partes mais importantes do DreamFact, eu acho que é uma das coisas que ele conseguiu se pautar em cima do Enterprise, e está conseguindo, tipo, galgar passos árvores em torno disso. Ele usa cinco conceitos, na verdade, são cinco níveis, para você definir uma política de acesso. Pensando num banco, o banco em si, ele é o serviço. Então, você tem lá, sei lá, DB pedidos, ou DB RP, sei lá, dois bancos. Cada um deles é um serviço, dentro do DreamFact. A tabela que ele implementa, as tabelas que ele oferece, são recursos. A ação que você vai fazer lá, a get, post, push, delete, beleza, isso está claro. A origem é o seguinte, uma requisição no DreamFact, ela pode surgir, ou pode partir, tanto da API, ou seja, da web, de fora, ou pode ser uma requisição implementada por um server script. Um script que roda dentro do servidor, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E a última coisa são os filtros. Então, pensa só, você colocaria lá, o DB X, na tabela, sei lá, pedidos, falando de ações, de, sei lá, post, delete, originando da API externa, com os filtros do tipo, user ID igual a user ID. Bom, o que é user ID e user ID? O primeiro user ID é um campo da tabela, os registros vão ter um user ID. O segundo user ID é uma variável, ou qualquer valor que você pode colocar, dentro da seção do seu usuário no DreamFact. Então, dentro do DreamFact, tem uma série de parâmetros adicionais, que você pode colocar no user, como variáveis, lockup, que é esse tipo, e todas essas variáveis, lockup, ficam disponíveis em filtros, ficam disponíveis em outras partes da API e tal. Então, você consegue, tipo, garantir que o cara faça um get na table, mas só veja os registros dele, ou só o pad em cima dos registros dele, coisa desse tipo, você consegue fazer. E essa regra não vale só para a table, vale para qualquer outro tipo de API que eu estiver rodando aqui dentro. Ele tem uma autenticação bem flexível, então, ele já suporta o alt, pensando em, tipo, autenticar para o Facebook, Twitter, Google, contas Google e tal, e suporte a DAP, que ele lembra, ele tem um pezinho mais enterprise. Recentemente, implementaram o JWT, que é o Jason Web Tokens, que permite você trabalhar com sessões de uma forma horizontal. Então, você não guarda mais a sessão server, você trafega um token que tem toda a sessão criptografada, e, por ser um token, você consegue fazer um balanceamento de carga horizontal, entre máquinas, escalar de uma forma mais fácil e tal. Então, assim, eles fizeram isso quando eles pensaram ou perceberam o seguinte, se a gente está lançando uma ferramenta desse tipo, e veja, nem estou mais falando de prototipação, eu estou falando já de mercado, de prod, a gente precisa escalar, a gente precisa ser escalável. Isso aqui foi a chave que eles conseguiram implementar para permitir, e JWT é um padrão, tipo, mundial, você vê qualquer framework moderno, tipo, passando de Angular, React, até jQuery, que nem um framework, que é uma biblioteca, implementando suporte do WT. Então, isso aí, já pegou bastante, eu diria. E o último conceito que ele implementa é o single-seguindo. Você vai fazer apenas uma autenticação para ter acesso a todos os recursos back-end, que são todas as suas APIs que eu estou mostrando. E você consegue fazer essa autenticação utilizando o alpha, de DAP, coisas desse tipo. Bom, documentação automática. Eu acho que, se vocês forem, tipo, como eu, vocês não gostam de escrever documentação. mas, todas as APIs que ele implementa automaticamente, ele usa um cara chamado Swagger, não sei se vocês conhecem, que ele implementa uma LiveDoc. Além de expor para você todas as parâmetros que sua API precisa receber, todos os recursos que aquela endpoint oferece, ele oferece um try-code para você também. Então, você consegue, dentro da LiveDoc, testar todos os pontos da sua API, simular requisições e coisa e tal. Isso é bem legal. Bom, gerenciamento de múltiplas apps. Quando eu vi isso a primeira vez dentro dele, eu falei, cara, isso que está sobrando, não faz sentido, tipo, criar apps, hospedar apps dentro dele. Mas, na hora que eu casei com outra coisa que eu vou falar depois, fez todo o sentido do mundo. Então, assim, você cria muitas apps dentro do seu DreamFact, você pode hospedar dentro dele ou não, você pode simplesmente dizer que aquela app está rodando em um outro server e coisa e tal. Falando de app, front-end, o build, resultado do front, beleza? Então, você diz quais usuários baseados em quais roles eles têm acesso a quais apps. Então, tipo, pensa só que você tem um cenário onde você vai ter muitas apps sendo distribuídas por suas diferentes usuários. Isso é o cenário de uma empresa, por exemplo. Uma empresa que não seja uma empresa que faça só, que consuma bastante. Bom, e você, por último, tem os events e custom scripts, ligados a before e after actions ou APIs customizadas. Esse é um dos casos mais potentes, eu diria, do DreamFactor, que é o seguinte, depois tem um gráficozinho que vai ficar bem claro, mas imagine que cada requisição ela passa por um pré-processamento que você consegue trabalhar usando scripts no pré-processamento. Você tem a requisição, enfim, sendo consumida naquele endpoint da API que ela consumiu e tem um pós-processamento. No pré-processamento você pode fazer algumas realizações mais complexas que você não conseguiria fazendo apenas com as políticas do banco de dados, por exemplo, ah, tipo, tratar um campo note-null, impedir duplicação, isso é fácil fazer no banco, relacionamento e tal, mas tem algumas coisas que não dá, por exemplo, validar um e-mail. Se for um requisito funcional você validar aquele e-mail, se não for suficiente validar esse no front, embora eu discuta muito isso porque eu tenho visto que cada vez mais faz sentido validar no front essas coisas e, enfim, e não, tipo, nos dois casos e tal, enfim, você consegue implementar isso lá no server usando o server-syscript de before-action, por exemplo. Um before-action pode rejeitar uma requisição. O cara faz uma requisição, um demand endpoint, aquele endpoint tem um before-action que rejeita a requisição se alguma coisa estiver estranha. E o after-action, mesma coisa, podendo mudar o resultado com esse tipo. Com esse tipo. E uma estrutura de script seria mais ou menos isso. Ele suporta hoje PHP ou JS para você escrever seu server-syscript. E aqui nesse caso, pensa que uma API qualquer recebeu uma requisição que depois da requisição acontecer eu quero enviar o e-mail para alguém. Então, essas linhas fariam isso. Então, dentro do meu script eu colocaria Platform API Post, Platform é o que ele oferece, API é o método da Platform Post, é o método que eu vou utilizar no HTTP. Podia ser path, delete, coisa e tal. E-mail é o nome do meu service configurado da Lentra, então eu tenho um service chamado e-mail que está recebendo então um valor aqui no JSON. Template, bem-vindo, é um tempeste que eu tenho cadastrado lá, recebendo então o destinatário, name e-mail. Essa linha, esse trechinho na verdade sendo executado vai mandar o e-mail para o cara em qualquer parte do Before Web Directing que eu tiver colocado esse cara lá. O fluxo da requisição do Dream Factory é assim. Então, existe a requisição, ela passa por algumas credenciais de segurança, que é aquelas que eu citei, autenticação, de várias formas e tal. Existe um pré-processamento lógico que inclui esse pré-processamento que já pode abortar a requisição, se for o caso. Esse pré-processamento aqui está só V8 em JS, mas também já está se pode usar no PHP, então eu posso escrever nos scripts de pré-processamento em PHP ou JS. Feito isso, eu tenho acesso então a 41 endpoints para banco de SQL, 35 para no SQL, 18 para file system, uma, esse uma aqui ele pega uma peça para API proxy ou external services, porque é o seguinte, quando você faz API proxy, como eu estava citando, você tem acesso à base da API. Agora, todas as outras rotas daí ele não gerencia, porque isso é outra API que ele está fazendo, ele só faz o proxy, no caso, por isso que é uma rota só. 14 para gerenciamento de usuário e 82 para gerenciamento ou manutenção de todo o sistema. depois que ele fez esse ciclo, ele vai fazer o posto de excelente requisição e devolver a resposta para o usuário. Então, esse é o ciclo mágico e isso sempre vai acontecer a toda a request. E assim, tem uns benchmarks, eu não trouxe isso aqui porque é mais back do que front, mas tem benchmarks que mostram quantos milissegundos esse cara inclui na request. É aquilo que eu falei, 8, 12, 16, dependendo do caso. Isso é imperceptível na app, não tem como o cara detectar ou isso não é um incômodo. Bom, aí notícias legais. Ele tem vários instaladores. Não sei se vocês conhecem Bitnami, Bitnami é uma empresa que monta stacks. Então, eles têm, a partir da Bitnami, cloud installers, enfim, para AWS, Acer, Google Cloud, enfim, qualquer cloud de respeito que você tiver disponível no mercado, você com poucos cliques consegue rodar o Drink Factory lá dentro. eles também têm instalador multi-plataforma. Você roda ACMAC, Linux ou Windows, até Windows. Você tem instalação a partir do GitHub. Então, se você tiver um clone do repositório, você dá um artisan, você consegue executar o script de engine build do Laravel e botar ele para funcionar no tipo modo teste e dev na sua máquina. Tem algumas VMs sendo distribuídas pela Bitnami também. E tem um container, ou na verdade, mais de um container docker com esse cara todo configurado. Então, para quem quiser começar a testar e usar isso, é cinco minutos, quatro minutos de download e um de setup. Bom, hoje, nós temos cinco projetos em prod rodando esse cara. Como eu disse, há quatro anos nós estamos trabalhando pesado com front, basicamente com Angular, principalmente com Angular, na verdade. E, assim, eu fiquei por muito tempo procurando alguma ferramenta que fizesse algo talvez próximo do que esse cara fazia, do que esse cara faz. Então, tipo, eu já cheguei a usar a API do CoachDB direto na app, eu usei MongoLab, usei Firebase, coisas que a gente vê por aí, só que sempre tinha algum problema, ou porque isso rodava só na nuvem, ou porque só era, tipo, só era crude, então eu preciso demais do que isso para fazer um app e tal. E faz mais ou menos um ano que a gente encontrou esse cara, começou a usar, tinha um projetinho novo lá, tipo, não audacioso e a gente acabou implementando nele, usando aquela SQL API. E, assim, os resultados foram surpreendentes. foi aproximadamente 60% de economia no prazo, aliás, tempo de produção, isso falando em dados reais. E é uma questão razoavelmente complexa, são 36 tables, vários relacionamentos estranhos, porque a regra de negócio é um pouco esquisita e tal, e, pô, ele respondeu muito bem. E usando o app, realmente, você não consegue dizer se aquilo é um back-end implementado por um Dream Factory ou um Rails, por exemplo, isso é imperceptível para o usuário. bom, cinco projetos. A gente tem tentado, assim, ser bastante ativo na comunidade Dream Factory, então a gente tem participado bastante dos fóruns internacionais, e tal, suporte ao usuário, coisas desse tipo. E, no final do ano passado, Dream Factory tomou conhecimento dos nossos cases, e tal, até publicaram uma matéria nossa sobre a gente, na verdade, no blog deles. Depois, se alguém quiser ver os projetos que a gente fez, alguns grandes, outros pequenos, estão lá no blog deles, no nosso case publicado. Agora, falando um pouco do meu ponto de vista em relação à fronte, sabe, em relação ao que acontece, aconteceu e pode acontecer e o que eu imagino que vai acontecer nos próximos anos. Bom, o maior caminho para isso talvez seja uma questão do ponto de vista, tipo, o seu cenário pode ser tão diferente, tão avesso ao que eu cito, ao que eu conheço, que a solução lá não serve, não é isso que eu vou falar, mas, no nosso cenário, onde, só passamos rapidamente sobre ele, nós temos muitas apps rodando, vários users diferentes, de diferentes níveis de usuários usando as nossas APIs. Qual é o cenário, então, em cima desse cenário, na verdade, que eu vou passar algumas ideias aqui. Bom, a primeira delas é que as apps precisariam ser mais específicas. Isso torna elas mais simples desenvolver, mais fáceis de dividir quando você precisar de mais... Aliás, quando você precisar não, quando você tiver o privilégio de ter mais pessoas trabalhando nas suas equipes, em várias equipes, você pegaria, então, aquelas 40... Pessoas fariam times ali de 4, 5 e botaria várias apps em prod e essas apps como um todo faz parte do projeto maior. A AWS, na verdade, a AWS não, a Amazon implementa um conceito legal que são times que deem para alimentar com uma pizza. Esse é o tamanho dos times lá dos caras. E, bom, você trabalhando com apps específicas menores, você vai conseguir experimentar mais coisas. Experimentar, tipo, se você já está no Angular há muito tempo, pé firme lá e tal, talvez tenha um pouco de aversão a mudar para, sei lá, React, mas também talvez tenha um pouco de aversão para mudar para Angular 2. Se você tiver aquele projeto de 4 anos sendo desenvolvido, legado, eu acho que, sei lá, dificilmente você não só mudaria como, sei lá, atualizaria do 1.2 para 1.3, por exemplo, porque teria tanto reflexo em que você ficaria desmotivado. Então, se você tiver a cada, sei lá, ciclo de 7, 8 sprints começando em uma pequena app, você vai se sentir não só motivado, mas assim, com causas reais para testar coisas novas, isso é bacana, e usar coisas mais recentes, mesmo que for naquela linhagem que você já vinha utilizando. Essa é a forma que a gente teria para conhecer e ter contato constante com as tecnologias. E se você for olhar no negócio, isso cria um risco, efetivamente, porque até você acaba sendo tão pequenas que se, por algum motivo, o React for um fracasso dentro da sua abordagem, vai afetar uma pequena parte do seu negócio. Apenas uma pequena parte, então, isso é tratável. Então, eu entendo de uma extra de calda longa no front-end. E, tipo, esse negócio de apps específicas parece que fica vago. Eu vou tentar explicar o que a gente fez no Guia do Marceneiro, que é um cliente que a gente atende, quando eu falo de apps específicas. Nós temos lá uma grande API que atende, tipo, vários, sei lá, perfis diferentes no mercado. Essa API, ela tem de marceneiros, arquitetos, vendedores, gerentes de produção, vários tipos de usuários. Simplesmente, não faz sentido, por exemplo, eu, uma app de front, implementar recursos que o vendedor precisa ter para o marceneiro, por exemplo. Isso, simplesmente, não faz sentido. Por isso que eu tenho uma app específica para o marceneiro e uma específica para o vendedor. Eu tenho uma específica para o gerente de produção, uma específica para o diagramador de imóveis e módulos. se você olhar as apps, elas, cara, não se parecem em nenhum aspecto, pelo menos onde fora, que são funcionalidades tão distintas, só que elas se conectam no mesmo negócio. Então, quando eu falo de apps específicas, são isso, você evita de criar aquelas apps gigantes que você controla o tipo de user, o level de user, se é bíblico e se controla essa rota e foca tipo o app daquele perfil de usuário. Sabe, a burocracia é muito menor, é muito mais fácil de desenvolver, é muito mais fácil de manter isso organizado porque você vai ter um repositório para cada app, o seu deploy vai ficar muito mais fácil e tal. Beleza, e aí os motivos. E ao mesmo tempo que você tem apps específicas, você tem APIs mais genéricas, que são tipo o conceito do REST foi levado um pouco mais a sério. Por que mais genérica? Cara, se sua API devolve um pedaço de tela, esquece, aquela rota serve para aquele pedaço daquela aplicação. Se você tiver agora as apps rodando, você não vai conseguir usar aquela rota para abastecer o mobile, para fornecer acesso para outro API que você é parceiro com o edital. Então, quanto mais genérico você for, quanto mais granulado você for, mais abrangente você vai ser. Então, você cria um acumplamento bem menor, inclusive, do seu back-end com o seu front, porque você começa a lidar com coisas como conceitos universais, que é o RESTful, e você então faz o seu front requisitar um pouco mais, realmente, para ter todo o dado disponível. Daí o cara fala, porra, ao invés de uma requisição que é para montar a tela toda, vai fazer oito. Cara, a gente tem apps que fazem 150 requisições e, cara, o usuário não sente. Com todo aquele portfólio de tecnologias que eu falei, quanto o browser evoluiu, o quanto a conexão evoluiu, cara, sério, eu não consigo hoje ter argumentos que refutem, tipo, casos práticos de uma app que em uma determinada rota, uma determinada parte dela, faça, sei lá, 20, 30 requests, isso realmente é imperceptível para o user. Bom, então o conceito básico fica, apps para todos e apps para poucos. Esse todos aqui, ele tem uma exceção. Vamos pensar que o back-end, ele não é um fazedor de crude. Por isso que pessoas, pessoas, por isso que caras como o DreamFact, eles poderiam ajudar e tal, porque a parte banal do negócio, eles conseguem cuidar. Daí se você tem, tipo, um processador de arquivo, sei lá, alguma coisa que dependa de processamento pesado, você vai ter, sei lá, oportunidade de dedicar seus esforços de back-end para desenvolver isso. Certo? Então vamos pensar que recursos não crudáveis ainda serão implementados com APIs. APIs feitas da moda antiga, certo? E isso abre caminho para uma coisa legal. Não sei se vocês estão pegando a onda de micro-serviços e tal, mas o fato de você usar uma arquitetura mais genérica, naturalmente, te encaminha para um cenário onde você vai ter APIs mais específicas e isso nada mais é do que micro-serviços. Para quem acompanha os cases de Netflix e tal, vai entender. Então, conceitos de micro-serviços ou micro-serviços aplicado em apps. Essa é a proposta. Proposta de fazer apps mais específicas, apps focadas em uma parte do negócio que atendem especificamente um tipo de usuário. Bom, isso é o que eu tinha para falar e espero que vocês tenham perguntas. É isso aí. Ninguém? Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu fico preocupado. Bom, então, vou avançar em alguns recados, eu diria. a gente está tentando criar uma comunidade Dream Factory no Brasil, certo? Seria a primeira ação de Dream Factory fora dos Estados Unidos, não tem nada rolando fora ainda e a gente está com o apoio deles para fazer meetups, coisa e tal. e, assim, nós estamos querendo lançar alguns projetos open source que são baseados no Dream Factory. Vamos pensar, tipo, um exemplo de implementação do sistema de adiante de estoque. Como que seria implementado isso usando um front restful com o Dream Factory, entendeu? Levando em conta todas as políticas de segurança que deve ter, tudo que realmente uma app precisa fazer para cuidar dos dados. Implementar o e-commerce usando o Dream Factory. Pô, e-commerce é polêmico porque, geralmente, o e-commerce tem que ser seguro. Cara, qualquer app tem que ser seguro, né? Mas implementar coisas desse tipo para demonstrar o que seria realmente o Dream Factory na prática. quem tiver interesse em aprofundar um pouco nisso, nos procure, contacte-nos porque a gente vai estar falando uma nossa nesse sentido. Beleza? Legal. O Dream Factory é existing PHP framework claravel. Não usa, cara. Eles vão usar o Luminate. Eles, antes, na verdade, a versão 1 do Dream Factory, eles utilizavam o Symphony junto com o Wii. Eu nem sei falar aquele framework estranho lá. PHP. E, tipo, eles tinham problema de escala, problema de sessão, daí eles migraram tudo para o lado recentemente. Tanto que, hoje, se você cair de paraquedas na economia Dream Factory, você vai ter uma dificuldade porque a V2 do Dream Factory foi lançada mês passado quase meio retrasado e tem dock ainda entrando no ar, tem algumas coisas que não estão totalmente estáveis. Então, tipo, se alguém fosse começar hoje, um projeto eu recomendaria começar na 194, que é a última da série realmente estável, eu diria. que versão do Lara está sendo lançada? Sim, alguma coisa, cara. Não sei. É que, tipo, eu sou um pouco mais distante do background, eu não sei dizer. É, é aquele tipo de coisa assim. É assim com alguma coisa. É, é out of the box, né? É bem caixa preta, você não precisa lidar com PHP se você não quiser. Vamos pensar no cara do Front que, sei lá, a vida dele é JavaScript mesmo, igual eu falei, pré-processadores com JavaScript e tal, você vai ter que lidar com PHP só se você quiser fazer um módulo específico para o server e tal, mas, sei lá, eu não consegui deparar com nenhuma situação dessa ainda. Então, assim, o recado básico é, tipo, o JSON Server é um cara massa para usar para quem ele conhecia, a USBB simplifica pra caramba, e se for lá, um pouco mais adacioso, talvez um Dream Factory. Seria isso daí. Beleza? Bom. Eu comecei a tentar um inferno, só vai fazer o que você achar no chão do trabalho, porque, tipo, a gente está tentando montar uma anélite lá, cara, você pode continuar, você não vai ter nada de texto do livro, não tem nada, você só tem que entender uma parte do livro, por exemplo, um tempo de livro, mas só pode participar. Tipo, você não está com o seu plano para fazer lá, e pode subir, você vai ter uma película, você vai começar a utilizar, e fazer ele é que, É, eles se baseiam na estrutura do banco para expor uma API. O Alist também faz isso e tal. E uma coisa que eu não citei, tipo, você não só construir um banco para começar a fazer essa API. Eu já conectei ele em, tipo, bancos legados. Bancos, tipo, de oito anos, sei lá, está um lixo essa tabela, mas ele está lá, conectado e tal. Inclusive, tem uns cases legais lá, o pessoal da Intel está utilizando o Dream Factory para expor, tipo, dados que seriam praticamente inacessíveis a API, porque são tantos tables, tantos pontos profundos na base de dados que, tipo, seria, sei lá, antes de desenvolver uma API. E o Dream Factory, então, faz esse trabalho. Tem cases legais lá, que a gente vai dar uma olhada. Beleza? Beleza. Valeu, valeu.